Agora eu vou conversar ao vivo com o vereador Marcos Bazé do DEM, é o nosso entrevistado do dia, vamos falar um pouquinho do trabalho do vereador. Bom dia, vereador, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, muito bom estar sempre aqui com vocês no RCN, obrigado pela oportunidade, é sempre muito bom levar a nossa mensagem ao povo treslagoense, o nosso trabalho, um pouco da atuação do vereador, que muitas das vezes, com os climas ruins que andam acontecendo na vida pública, tanto nacional como municipal, acaba se apagando as boas matérias, os bons conteúdos, os bons projetos. É verdade. Na sessão passada, vereador, inclusive, o senhor usou a tribuna até para pedir aí uma melhor aplicação da vacinação contra a Covid em Treslagoas, inclusive para os professores. E o senhor foi atendido na sua indicação? Fomos atendidos, né? Quero aqui primeiramente até de antemão agradecer, né, a nossa secretária, Fúrio, e o nosso prefeito, Anjo Guerreiro, pela sensibilidade, né? Eu acho que o momento agora é de acolhimento, né? A gente vive um momento pandêmico, lógico, com uma queda na contaminação, mas só que a gente precisa ainda não baixar a guarda, né? E o que aconteceu especificamente nisso? Eu fiz duas defesas, eu venho fazendo algumas defesas no que diz respeito à vacinação. A primeira é a vacina para a educação, antes da gente retornar às aulas, né? E que, graças ao bom Deus, aconteceu pelo menos com a primeira dose, a grande maioria dos professores a voltar à sala de aula, pelo menos com a dose primária. Agora, aí na segunda dose, nós temos um problema sério que os nossos professores, eles trabalham em regime de turno, vespertino e matutino. E os professores do vespertino estavam com uma dificuldade tremenda em se vacinar, porque você vai no postinho de saúde, a vacinação lá começa, o momento Covid começa da 1h da tarde às 4h da tarde, em todos os postinhos. O saúde na hora, ele amplia até às 18h, né? Às 18h. Então, o que que acontece? Esse professor tá em sala de aula, né? De manhã ele não está em sala de aula, porque ele tem 20h, de manhã ele tá livre. De manhã não tem vacinação, à tarde que tem vacinação, esse professor adentra uma hora e sai às 5h. Ele tem que sair 5h voando pra um postinho de saúde. Chegava no postinho de saúde, ele tinha que aguardar chegar pessoas pra dar o número de utilização do frasco. O frasco vem com a quantidade X de doses e ele só pode ser aberto se tem aquelas pessoas pra tomar a vacina. É muito justificável até, né, a situação. Porque a gente não pode perder uma dose sequer, né? Então, esse professor chegava lá, ele ficava lá esperando dar aquele número de pessoas, às vezes não dava, tinha que ir embora, né? Sem tomar sua segunda dose e tá lá no chão de sala de aula dando aula. Então, eu fiz essa defesa, né? E conversei bastante com a nossa secretária, sensibilizei ela. Ela falou, não, Bazeiro, a nossa meta aqui é imunizar, a nossa meta aqui é ajudar a comunidade. E essas são situações que a gente tem como adequar, como um dia D, um sábado, mudanças de turnos, de horário. E foi o que aconteceu no dia de ontem, né? Publicou ontem, hoje, tá tendo vacinação das 8 da manhã às 13 da tarde. Possibilitando essas pessoas que estão no momento de segunda dose, da D2, né? Que tem o momento certo, né? Abre lá as bandeiras, é sempre publicado pela prefeitura. Quem vacinou a primeira dose até dia tal pode buscar a segunda. Nesse momento, hoje, tá sendo vacinado de manhã. Então, foi uma luta, um pedido do nosso gabinete que, graças a Deus, foi atendido. Um pedido louvável até mesmo, não só para o educador, né? Eu lutei naquele momento ali para o educador. Mas a gente tem muito pai de família que tem esse contraturno e precisa de horários especiais para que possa atender a comunidade como um todo. A luta pela vacina sempre foi uma bandeira, né? Do nosso gabinete. Inclusive, eu quero aqui parabenizar, muitas pessoas criticaram os jovens pelas aglomerações nas filas. E eu quero fazer um contraponto aqui. A gente tem que dar parabéns para esse jovem treslagoense que foi buscar a vacina, sim. Que foi lá buscar a vacina preocupado com seu pai, preocupado com sua avó, sua bisavó, e as pessoas de comorbidade de sua casa. Então, assim, eu quero é bater palma para essa juventude que teve uma postura diferenciada, né? Existe uma falha aqui, outra falha ali, faz parte. A gente é uma cidade muito grande e a gente tem que corrigir. Graças a Deus, a gente vê uma secretária muito empenhada e o prefeito muito empenhado em fazer essa imunização o quanto antes, né? Estamos aí hoje falando de 13 anos de idade. Graças a esse bom Deus, a esse momento pandêmico nosso está se achatando. Espero que não venha uma outra onda. Bom, essa foi uma das indicações que o senhor fez na sessão, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, da sua atuação. Hoje, a sua bandeira, vereador, ela está em qual área mais e como que o senhor avalia? Olha, eu estou no terceiro mandato, né, Ana? Vem de uma família de educadores. Mãe, educadora. Irmã, educadora. Esposa, educadora. Quem não conhece a família Bazé e Três Lagoas, né, Marcos? A gente tem uma raiz aí, tias, primos, né, educadores. Eu sou advogado, né, sempre gostei de dar minhas palestras, mas não busquei ainda ministrar minhas aulas, né? Ainda não estou conseguindo colocar nos meus projetos ainda, poder adentrar esse meio. Porém, eu, por ter essa gama de facilidade aliada à minha formação, que é jurídica, né, de advogado, eu tenho uma facilidade tremenda de conseguir unir a necessidade com o papel, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho já há algum tempo, né, nos meus mandatos, de defesa da educação. E eu gosto de defender a educação. Eu faço ela como um todo, mas a parte que mais me apaixona é a infância, né? Eu trabalho muito com a questão da infância, que vai de zero a sete anos, seis anos de idade. É aquele momento ali que é onde a criança está criando a formação do caráter, né? E estudar sempre mais a educação é muito importante, porque hoje até a forma de ensinar vem mudando. O lúdico, né, trabalhar com o lúdico para poder ensinar a cada dia mais é uma tendência na educação infantil, né? E a gente está ali formando o primeiro tijolo. Você sabe que quando a gente vai fazer uma casa, o alicerce tem que ser forte para ela não rachar. E a infância é o alicerce da educação, né? Então, a gente precisa sempre priorizar. E o que o senhor destaca aí nesse ano já, nesse período do seu mandato? Como destaque, vereador? Olha, eu tenho alguns projetos que são aqueles que eu me apaixono, né? Que eu faço assim, poxa, essas são as nossas crianças, né? Alguns ligados com saúde e educação, né? Eu tive o projeto da linguinha, né? Que testa nas crianças de Três Lagos, assim que nasce, o fêmur da linguinha, se estiver preso. Porque se a criança tiver a língua presa, ela não fala bem. Quem não fala bem, não aprende bem, né? Então, esse foi um projeto piloto nosso. Aí agora nós estamos com um projeto que está em uma PL em andamento ainda, né? Que está aí hoje, que é o teste do olhinho, né? Que também, para que a gente possa dar a essa criança condição ao aprendizado. Geralmente, quem detecta as falhas visuais é o professor em sala de aula. Muitas das comorbidades da criança é o professor levando ao pai e falando, olha pai, ele está com muita dor de cabeça e com dificuldade de enxergar. Vai no oftalmologista, a criança tem um problema de visão. Olha pai, está com problema de concentração, né? Vai sempre buscar ali aquela situação. Olha, está falando muito enroladinho. Vai ver a criança, não fez o teste da linguinha, está com a linguinha presa. Esses são projetos que eu gosto. Mas tem projetos igual a esse que também está em andamento aqui, que é o de prevenção de incêndio e situações de risco. Esse projeto é um modelo que a gente copia, né? Das coisas boas dos Estados Unidos. Eu acho que você lembra que nos Estados Unidos eles têm aquelas situações de simulação, de evacuação, né? Qual é a modalidade que a gente teve aqui no Brasil? Escolas que adentraram psicopatas, pessoas desequilibradas, atirando em crianças e professores. Qual é a situação? Aquele momento de evacuar ou momento de se proteger, se trancar? Então, esse projeto vem para tentar regulamentar essa situação para que em Três Lagos nós tenhamos condições de que se uma escola vier, Deus me livre e guarde o que nós nos esperamos, e se incendiar, que as crianças saibam qual é o procedimento. Qual é a sirene que vai ser tocada para ser evacuação? E qual é a sirene que a professora tem que se trancar em sala de aula e se esconder em um canto da sala para que ela não fique no campo de visão de um agressor? Essas coisas têm que ser pensadas e planejadas antes que aconteçam. Depois que acontece, vira notícia nacional e todo mundo comovido. Mas se a gente puder estancar esses problemas e dar essa segurança tanto às crianças quanto ao professor, a gente resolve muita coisa. A gente tem que lembrar que o nosso maior bem, você pode ser rico, você pode ser humilde, você pode ter qualquer crença religiosa, que o maior bem é as nossas crianças. Quem tem um filho sabe, quando a gente deposita a confiança na unidade escolar para que aquela escola cuide do nosso filho, seja por quatro horas, nós estamos deixando lá o nosso motivo de viver, o nosso motivo de acordar cedo para trabalhar e para poder dar um futuro para aquela criança. Então, assim, tudo que a gente puder fazer pelo ambiente escolar, Ana, é pouco. Bom, a gente viu aí que a sua bandeira está bem voltada para a educação, mas também o senhor olha por outras áreas. Sim, sim, sim. Olhamos com bastante coisas que a gente também tem orgulho. Setembro mesmo agora é o Setembro Verde, é um projeto de atuação nosso do gabinete, né? E é para a gente difundir a inclusão social das pessoas com deficiências físicas, né? É um mês alusivo a gente poder dar essa prioridade, né? Que a gente possa dar a essas pessoas a devida inclusão social, a acessibilidade, o respeito que a gente tem que ter com as pessoas. Falo também bastante em projetos com relação aos nossos idosos, que é a questão de isenção de tarifas em transporte público aos nossos idosos, cadeiras destinadas a eles, preferenciais, supermercados. Atul também, que foi um projeto de lei que até no Covid veio muito a calhar, né? Projeto de lei que a gente obrigou os nossos supermercados a higienizar os carrinhos de supermercados. Esse projeto é antes pandemia, tá? Ele não foi motivado dentro da pandemia, ele já existia, né? E cabe a esses supermercados a estar higienizando esses carrinhos, porque é alto fluxo, todo mundo põe a mão ali, além do que existe alimentos que estão ali mal acondicionados e acabam transmitindo bactérias para aquele carrinho. A gente pega achando que está limpinho, né? Mas não sabe como foi que o supermercado parou para poder fazer a limpeza e higienização daquilo. Vem a calhar com a pandemia que hoje, você chega no supermercado, a gente tem toalha, álcool gel para a gente poder passar ali no carrinho. O próprio supermercado também para uma pessoa destinada a isso. Estão cumprindo a lei. Isso aí já era lei, não estão fazendo de graça, né? Ou estão fazendo de bondade. Já existia lei com prevenção até de multa. Tá certo, vereador. A gente quer agradecer pela tua presença. Muito obrigada, viu? E sucesso para o senhor aí nesse mandato. Eu agradeço muito. Sempre a grande oportunidade de estar com vocês. levar a comunidade treslagoense, essas necessidades, essas situações que acontecem com a gente em Tres Lagoas, né? Só para não deixar passar, mas tem um outro projeto em tramitação que é muito importante. Eu peço a reserva de algumas vagas às pessoas que moram em situação de rua. Hoje em Tres Lagoas nós temos cadastrados, né? Algo em torno de 40 pessoas em situação de rua. Não é que são aquelas pessoas que estão ali na frente da rodoviária, estão em alguns lugares. E que o nosso centro pop é a referência disso. Para que a gente possa estar destinando para essas empresas que trabalham para o município de Tres Lagoas a inserção dessas pessoas como o primeiro emprego. Porque a gente gosta de olhar e falar assim, olha, o município não faz nada. Aí a gente acolhe. Aí daqui a pouco a pessoa sai do acolhimento. Mas só que por que ela sai do acolhimento? Porque ela não tem projeção de crescer na vida, Ana. Ela não tem condição de arrumar o primeiro emprego. Quem quer dar um primeiro emprego para um morador de rua? Se não vai ser por meio do poder público. Se não é por meio das empresas que vão prestar serviço ao nosso município. Se nós não dermos esse primeiro passo, quem vai dar? Pois é, são muitas pessoas que têm problemas com vício das drogas, do AL, que precisa de ajuda, né? E você vê, o prefeito Anjo Guerreiro fez uma coisa que eu confesso que no início achei que iria ser difícil. Trabalhar com os reeducandos. Olha como estão as nossas jardinagens, como estão as nossas canteiras centrais. Parabéns aos reeducandos e parabéns ao prefeito Guerreiro que deu uma oportunidade. Então, quando eu falo de dar uma oportunidade de primeiro emprego para um universo de 40 pessoas, tirar uma fatia de cada empresa que presta serviço para nós, por meio de um projeto de lei, poxa, eu acho que é um projeto alavancador e eu confio muito a nossa secretária de assistência social. Eu tenho certeza que ela vai saber conduzir isso muito bem pelo Centro Pop dela. Muito obrigada, Marcos. Obrigado a vocês, tenham um bom dia, um abraço.